O campo é vida, e os engenheiros agrônomos são os guardiões dessa vida. Eles entendem as necessidades de cada solo e de cada produtor, trazem conhecimento e tecnologia para a rotina do campo, promovem equilíbrio entre produtividade e sustentabilidade e garantem a qualidade dos alimentos que sustentam os quatro cantos do mundo. No campo, o engenheiro agrônomo fortalece a produção agrícola, nossas vidas e o futuro do agro. 12 de outubro, dia dos profissionais que cultivam evolução em todos os campos. Dia do Engenheiro Agrônomo, presença que faz toda a diferença.